Esse programa é livre para todos os públicos! Oi amigos, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tia Vareta! E eu faço parte dos Tau Alegres, a equipe mais animada do universo! Amigos, esse é um dos meus espaços favoritos aqui na J-City! Deu pra fazer muita coisa legal! Vem comigo! Ai, quem lembra o dia que a gente pintou quadrinho? Eu e o Tiu Tiu! Foi tão legal! Ai, ai! Aqui nesse espaço também deu pra fazer camiseta tie-dye! Ai, tá muito na moda! Chapéus coloridos também de tie-dye! Bolsinhas de tie-dye! Garrafas! Olha essa dos Minions, que fofa! Mas eu tava precisando mesmo de alguma coisa pra eu poder guardar as minhas pulseiras! Será que eu consigo montar alguma coisa legal aqui? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Chapéu, camiseta, tinta... Olha essa caixinha! Ela vai dar um ótimo porta-joias! Fora que é de madeira reciclada! Então, ajuda a natureza! Hora de fazer uma arte! Ai, tá ficando linda a cor de rosa! Depois eu vou fazer um desenho nela! Ai, tá ficando tão legal! Tá ficando linda! Agora eu acho que eu vou desenhar um unicórnio nela! Deixa eu pegar a cor lilás... A cor branca... De uma caneta preta! Ai, ai... Pensando bem... Eu acho que eu vou pintar aqui na frente de branco... Vou fazer um unicórnio bem bonito com detalhe lilás! Vamos lá! Agora só falta fazer o desenho! Acho que tá faltando só uma coisinha! E agora um pouquinho de brilho! Ai, ficou tão linda a minha caixinha de unicórnio! E dá pra eu guardar todas as minhas pulseiras! Ai, eu amei! Você que tá em casa, gostou também? Aqui na Jota City, vocês conseguem criar o que vocês quiserem! É muito legal! Se você gostou, já deixa o seu like! Se inscreve no canal! Compartilha pros amigos! E não deixa de seguir a gente lá no Instagram! Arroba Hostal Alegres! A equipe mais animada do universo! Agora eu vou no estúdio Vicky fazer mais pulseiras! Tchau, amigos! Beijinhos! Tchau, tchau! 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 Tchau.